Eu recebi aqui uns comentários de uma irmã, Davina Paz e Jairo Egídio, eu falei que na CCB não tem amor, vocês aí, o cristão que não está sabendo, essa Davina Paz tem 50 anos na CCB, já é uma pessoa de idade, é antiga, e ela fala que lá tem amor, em toda instituição, em toda igreja, na hora que você entra, representa que o povo tem amor, dá uma licença aqui, dá uma beiradinha para não sentar aqui, então parece que tem amor, mas não existe nada de amor, é o que eu digo, o amor é aquele zoio grande para poder querer as coisas dos outros, amor, se tivesse amor, quantos não tem aí com câncer doente, por que não leva para casa para cuidar, aí é o amor, o que o povo faz, Davina, o que o povo faz é até fora da CCB, é um de ajudar o outro um pouquinho, até fora, povo não cristão também faz, ajuda, tem fora também, vocês é que não entendem essa parte, acha que só vocês têm amor, vocês que têm amor, não, vocês nem sabem o que é o amor da pessoa, então eu digo para você que não existe, que tem tanta gente lá mesmo, que precisando de cuidar, por que que você, Davina, não vai lá cuidar? Pega um, leva para a tua casa, aí você mostra que você tem amor, tá? Porque o meu cunhado, Zé Carlos, quando ele era bom, falei, não, bom de saúde, então vai, ficava brigando lá no apartamento da minha esposa e tal, falei, vai andar, vai arrumar um lugar para você, porque já não tinha mais a mãe, já não tinha o pai, a prima, que é da CCB, prima, prometeu para a mãe dele que ia cuidar do Zé Carlos, deu câncer na garganta, ó, ela descartou ele, descartou, falou que lá não podia ficar, que a casinha está velha, e tal, 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 então jogou ele lá, porque ele tinha o filho, e a filha está certa, mas por que que ela prometeu? Não tem amor? Sendo prima, parente, então não existe amor, não, né? Mesma coisa o Jairo Egido também, ele diz que eu que não sei que lá existe amor, não tem amor, isso é uma enganação, uma ilusão de óptica que tem ali o povo, porque fazer as coisas, qualquer povo fora da igreja, um faz pelo outro, ajuda um pouco, agora, amor mesmo verdadeiro, não, vocês tinham que pegar alguém aí, que está doente, levar para a vossa casa, cuidar, aí vocês podem falar, não, tem amor, mas o amor de muitos da congregação cristã no Brasil, é o Jairo Grande, para poder ganhar as coisas dos outros, ganhar uma casa, ganhar o que tem, isso aí tem, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, e eu falei, e eu falo, e mostro, eu vou contar mais um vídeo, né? que não adianta oração, não adianta nada, seis horas, 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 qual é a benfeitoria que está fazendo? Nenhuma, eu não vejo os tantos de oração, orar para quatro paredes, pular, e ficar manifestando coisas, que vocês nem sabem o que é que fala na boca, isso não vale nada, isso é tudo porcaria, alguém interpreta, alguém sabe o que está falando, não sabe, é coisas que não sabe, então, o que eu digo, que não existe amor, não existe, o amor existe, é tanto fora da CCB, o que tem que fazer, o povo um faz pelos outros, tá? Muitos estão fazendo, e todas as igrejas, ele pede lá uma cestinha, para poder dar para os outros, que está lá, né? Então, está aqui, né? Eu agradeço a vocês aí, por ter, é, criticado, aceito, não tem problema nenhum, não apago vocês, não ofendo, não maltratam, infelizmente, vocês estão com a mente lacrada na CCB, e assim tem muito mais também, tá bom? Eu também, é só por aqui.